Olá pessoal, uma das medidas sócio-educativas que o adolescente infrator pode cumprir é a prestação de serviços à comunidade e é ela que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos. Então, quando o menor pratica um ato infracional, a autoridade jurídica pode decidir como medida sócio-educativa a prestação de serviços à comunidade. Então, de acordo com o artigo 117, a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Essas tarefas serão atribuídas de acordo com as habilidades do adolescente e não devem ultrapassar as oito horas semanais. Também não podem interferir no desempenho e frequência escolar. Interessante é a gente frisar que não se trata de trabalho, principalmente em relação a indivíduos ou a empresas privadas. Se trata de uma prestação de serviços à comunidade e órgãos ligados a essa comunidade, entidades assistenciais, etc., como está citado no artigo 117. Então, quais os serviços que podem ser prestados? O conserto de brinquedos para crianças carentes, participando de oficinas e também ajudando a arrecadar e posteriormente distribuir. Recreação, monitorando crianças em ambientes públicos, oferecendo atividades lúdicas, né? Então, seria uma espécie assim, de irmão mais velho. Revitalização de praças da cidade, plantando árvores, cuidando de jardins, arrecadações de roupas, alimentos recicláveis, entre outras coisas necessárias para auxiliar ONGs e projetos comunitários. Participando de projetos sociais, ambientais e educacionais. Oferecendo ajuda a idosos e deficientes em suas atividades cotidianas, idosos e deficientes que estejam nessas entidades assistenciais, tá gente? Não é na rua, não. Ajudando a cuidar de animais nas ONGs de proteção, por exemplo, no centro de zoonoses também. Participando de projetos de prevenção e tratamento de dependência química. auxiliando no trabalho em hospitais para alegar crianças e outros pacientes, como palhaços, por exemplo. A gente tem aí um caso famoso dos doutores da alegria. Então, os adolescentes podem ser parte desse projeto para cumprir essa medida sócio-educativa. E aí, existem várias possibilidades, sempre analisadas pelo juiz, né? Porque elas têm que ser sócio-educativas, tá? Não é trabalho e não pode envolver remuneração. E tem um livro aí, né? Da Irene Rizzini, Aldaís Esposati, Antônio Carlos de Oliveira, que é Adolescências, Direitos e Medidas Socio-Educativas em Meio Aberto. Então, eles explicam melhor como, dentre outras medidas, essa prestação de serviços à comunidade pode ser feita. Então, vamos falar um pouquinho de reeducação. O Estado, através de políticas públicas, tem o dever de executar essa tarefa, mesmo que, como vimos na Constituição Federal de 1988, todos sejamos responsáveis por zelar pela infância e pela juventude. Essas políticas, além de ressocializar, reeducar e reintegrar, têm como objetivo evitar a reincidência do menor. A educação e as práticas esportivas são formas de cumprir todos esses objetivos. Por isso, é fundamental que o Estado promova políticas de incentivo ao esporte e de planejamento educacional para menores, infratores, que cumprem medidas sócio-educativas. A educação proporciona ao adolescente infrator condições de seguir nos estudos, podendo ingressar na universidade. Também oferece cursos profissionalizantes, nos quais ele pode encontrar uma vocação, redirecionando seus interesses de vida. A escola, atualmente, oferece orientações sobre um projeto de vida, isso está presente no currículo do ensino médio, no qual esses jovens podem refletir sobre seus erros, aprender a superá-los e a se preparar para um novo futuro. Então, a função da reeducação é também dar para esse jovem objetivos diferentes, tirar ele daquele contexto de vulnerabilidade e tornar ele menos vulnerável às influências ruins que o contexto pode vir a oferecer para ele, isso independente de classe econômica, tá, gente? Porque, mesmo numa classe econômica mais privilegiada, o jovem pode estar sob um contexto de influências prejudiciais para ele, tá? Então, vai fortalecer esse jovem para que ele tenha uma mente mais... menos propícia a esse tipo de influência e mais focada em objetivos saudáveis, como esporte, educação, uma profissão, continuação de estudos e outras coisas. E aí, eu vou começar a falar de alguns programas do governo, né, que podem servir para esses jovens que estão cumprindo esse tipo de medida socioeducativa. Por exemplo, o Programa de Inovação Educação Conectada, instituído pelo Decreto 9.204, de 23 de fevereiro de 2017, executado pela Diretoria de Articulação e Apoio às Redes de Educação Básica, no âmbito da Coordenação Geral de Tecnologia e Inovação da Educação Básica. Tem por objetivo geral apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. As principais metas são a universalização do acesso a internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. Então, nós sabemos que nem todos os menores têm acesso à internet e se tem, nem sempre Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Nem sempre essa internet é de qualidade, nem sempre o dispositivo é de qualidade, ousado para um fim pedagógico, ou seja, para aprender. Então, esse programa, ele tem como função esse objetivo. Um adolescente, ele pode fazer parte desse programa e aí adquirir conhecimento sobre essa rede, essa parte da internet que está destinada à pedagogia, ao ensino e não só ao lazer. Nós temos também o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Ele é executado pela Diretoria de Políticas para Escolas Cívicos Militares. Foi lançado em 2019, é um decreto presidencial e visa contribuir para a melhoria na educação básica do Brasil a partir da implantação do modelo MEC de escola cívico-militária. Esse modelo é centrado na melhoria de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, sendo baseado no padrão de alto nível dos colégios militares do exército, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Então, são escolas militares, né? A carreira militar, inclusive, pode ser uma possibilidade para que esse adolescente, além dele ter mais disciplina, para ele seguir aí uma vocação e uma carreira. E ele pode começar isso através das escolas militares que já tem no Brasil e outras que estão sendo implantadas. Um outro programa é o Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento e Educação de Jovens e Adultos, a EJA. A última resolução vigente foi número 5, de 31 de março de 2017, com o objetivo de ampliar a oferta de EJA na modalidade presencial, no ensino fundamental e no médio, contribuir para a expansão das matrículas em EJA, especialmente entre egressos do Programa Brasil Alfabetizado, populações do campo, comunidades quilombolas, povos indígenas e pessoas em cumprimento de pena em unidades prisionais. E fortalecer o compromisso dos entes federados com a efetivação do ingresso, da permanência e da continuidade de estudos de jovens e adultos, por meio da articulação entre os sistemas de ensino. Atualmente, é elaborada a nova resolução que autorize os entes federados a utilizar o saldo remanescente em conta e ofertar a EJA articulada a qualificação profissional. A unidade técnica responsável é a Coordenação Geral de Educação de Jovens e Adultos. Então, a EJA, ela é muito útil para esses adolescentes que às vezes cumpriram internação ou estão cumprindo, e também para esses que estão cumprindo medidas sócio-educativas em regime aberto, né? Por quê? Porque muitos deles não frequentaram a escola na idade própria, né? E agora eles recorrem à EJA para concluir o ensino fundamental, no caso. E seria interessante que eles cursassem o ensino fundamental e cursassem também o ensino médio, que fosse também profissionalizante, porque isso já é oferecido no ensino médio comum em muitas escolas e a EJA também pode contar com essa possibilidade. Então, esse programa aí, ele incentiva essas mudanças que são bastante benéficas para quem está cumprindo medidas sócio-educativas em meio aberto. Então, é esse programa de educação de jovens e adultos integrado à educação profissional. Ele define uma meta de oferecimento de, no mínimo, 25% das matrículas da EJA nas etapas do ensino fundamental e médio para quem sejam oferecidas de forma integrada à educação profissional. Então, constitui-se de termos de execução descentralizada com 12 institutos federais que se propuseram a promover ações de mobilização dos municípios, formação continuada de profissionais de educação, ofertas de cursos de educação de jovens e adultos integrados à educação profissional, curadoria e produção de conteúdos didáticos, monitoramento da permanência, pesquisa e inovação. Então, esses institutos federais, eles vão ficar responsáveis por uma grande quantidade de procedimentos para a implantação desse tipo de EJA. A unidade técnica responsável é a coordenação geral da educação de jovens e adultos. As principais metas são promover ações para oferta de 3,8% das matrículas de EJA nos ensinos fundamentais e médio na forma articulada à educação profissional, em consonância com o disposto na meta 10 do Plano Nacional de Educação. Então, para terminar a nossa aula, a gente tem aí dois programas também. O Programa Brasil Alfabetizado, ele é para todo mundo, tá? No governo federal, ele tem como objetivo de alfabetizar jovens a partir dos 15 anos, de maneira descentralizada e utilizando o voluntariado por todo o país. Então, o jovem que está cumprindo medidas socioeducativas, ele pode participar sendo alfabetizado e ele pode se tornar também um voluntário quando ele, quando o juiz achar necessário, né? Quando ele for alfabetizado. As turmas de alfabetização são divididas entre rurais e urbanas, tendo um número mínimo de 10 e máximo de 25 alunos. E no caso de alunos com necessidades educacionais especiais, cada turma pode comportar até 3 alunos. É um programa bastante amplo e que pode contar com a participação desse adolescente cumprindo medidas socioeducativas. O Programa Saúde na Escola tem como objetivo promover a saúde, prevenir doenças e agravos à saúde de adolescentes e jovens da rede pública de ensino. A partir da articulação entre educação e saúde, uma das ações desse programa é a formação continuada dos professores da educação básica, a fim de que promovam atividades de promoção da saúde. Então, o jovem, o juiz pode estipular que ele seja um voluntário na divulgação dessas informações, né? De benefícios à saúde e ele participe desse programa aí para cumprir a medida socioeducativa. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto